Como vocês podem ver, isso aqui é uma banheira de areia. Agora, isso aqui é uma banheira de areia líquida. Dá uma olhada nisso aqui. É como se a gente estivesse transformando a areia literalmente em água. E como que funciona essa belezinha aqui? Antes de mostrar pra vocês, eu quero agradecer um inventor desse negócio aqui. Que é um youtuber chamado Mark Rober. Eu já recomendei o canal dele aqui inúmeras vezes. Pra mim, é um dos melhores canais que existe no YouTube. Ele faz uns experimentos de ciência, usa super câmera lenta muito legais. Inclusive, ele já foi engenheiro da NASA. E depois de muito trabalho, mais de 20 tentativas, ele construiu esse protótipo aqui. E melhor do que isso, ele liberou pra gente no canal dele, todo o passo a passo da produção. Se não fosse por isso, jamais eu conseguiria construir um negócio desses aqui. Então fica aqui meu muito obrigado. E minha recomendação ao canal do Mark, vou deixar aqui embaixo na descrição. Caso você não conheça, vá conhecer. Porque vale muito a pena. Agora, com certeza, você deve estar muito curioso pra saber o que que tá acontecendo aqui. Como é que esse negócio funciona. E eu vou mostrar pra vocês, antes da gente começar nossas imagens em super câmera lenta. Aqui nós temos um cilindro de nitrogênio. Isso aqui pode ser até um compressor. Só precisa de alguma coisa com uma pressão constante de ar. Eu peguei um cilindro, porque a vantagem dele é que é móvel. E o compressor, você usa poucos segundos. E aí ele precisa aumentar a pressão de novo. Aqui a gente tem uma saída de ar constante. E aí aqui, sai dessa mangueira e está conectado aqui nesse cano que tem essa bifurcação. E ele entra aqui. E na base da areia, como vocês podem ver aí nessas imagens da produção que eu gravei enquanto eu tava fazendo, né? Com a banheira vazia, vocês conseguem ver. Aqui embaixo nós temos várias fileiras de cano. E nessas fileiras de cano foram feitas micro furinhos na parte de baixo. Isso faz com que o ar seja dividido e bem distribuído aqui embaixo. E agora você deve estar se perguntando. Tá, beleza. Você tá injetando ar na areia. E como que isso faz acontecer isso aqui? Eu vou usar a mesma explicação que o Marco usou no vídeo dele, porque eu achei muito fácil de compreender. Vamos supor que isso aqui seja um micro grãozinho de areia, que a gente deu um zoom nele, né? E ele tá desse tamanho. Aqui a nossa saída de ar, um mero secador. O que acontece é que quando a gente joga o ar na parte de baixo, ele equilibra a força que a gravidade tá fazendo aqui. E puxando o grãozinho pra baixo, o ar empurra pra cima. E a gente consegue um equilíbrio mais ou menos assim. Tá vendo como o grãozinho tá suspenso aqui, ó? É exatamente esse mesmo princípio, só que aplicado aqui em uma grande escala. Essa é uma tecnologia que eles utilizam na indústria pra pintura, pra processamento de grãos. E ele adaptou pra fazer esse experimento muito legal. Então agora vamos testar isso aqui em super câmera lenta. Inclusive é uma coisa que ele não fez nesse vídeo dele. Ele filmou só em câmera lenta e não em super câmera lenta. Vamos testar alguns objetos que eu tenho aqui e ver como é que esse negócio se comporta. Bora! Bom, então vamos pra nossa primeira imagem. Nossa super câmera lenta está posicionada. Se você tá chegando agora e não conhece, esse é um canal onde todos os experimentos a gente realiza em super câmera lenta. Inclusive é o único do Brasil que tem esse tipo de equipamento. Bora soltar primeiro essas bolinhas de squash que já estão aqui no jeito. Vamos ver. Opa! Peraí que eu deixei muito forte. Inclusive como vocês viram na explicação da bolinha de ping pong, é como se os grãos ficassem suspensos, né? Tem que existir um equilíbrio da força que vem de baixo e a força da gravidade. Então se a gente coloca muito ar, ela acaba jogando areia pra cima e perde a eficiência. Tem que achar aquele equilíbrio como se fosse que os grãozinhos ficassem equilibrados e suspensos. Sensacional a nossa imagem da super câmera lenta. Agora enquanto ela tá salvando ali, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Eu tô aqui com essa bola que é tipo aqueles enfeitos de Natal. Muito louco, né? Quando você bate assim, se comporta como uma areia normal. E uma outra coisa interessante também é que você vê a frição que faz, né? Se eu tento jogar ela pro lado, mexer ela, você vê como fica travado. Agora vamos fazer um teste ligando a nossa saída de ar. Olha só como ela fica solta, tá vendo, ó? Como se fosse numa banheira de água mesmo. Olha só, afundo ela aqui, ó. Tentar deixar até um pouco mais forte. E olha só. É que essa aqui não tem peso pra afundar tanto, né? Você vê como fica suave o negócio. Top demais esse negócio, né? Antes da gente continuar, saiu um solzinho aqui. Eu acho que eu vou passar nossa bancada pro sol. E antes de prosseguir, agradecer aqui o nosso patrocinador do vídeo de hoje. Que é a Bang Energy Drink. Não só desse vídeo de hoje, como desse canal. Muito obrigado, Bang. Definitivamente não foi nem um pouco barato construir toda essa estrutura aqui. Alugar esse negócio. Descolar essa areia que precisa ser aquela areia mais fininha de todas. E lembrando que vocês têm 25% de desconto em todos os produtos da Bang. Com esse código que tá aparecendo. Ainda não tem nos mercados no Brasil. Só no site nos Estados Unidos, por enquanto. Mas é isso. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse canal, esse vídeo. Tamo junto. E de volta pro vídeo. Agora o negócio ficou bonito. Vamos pegar essa cena dessa mesma bola aqui agora em escuro, câmera lente. Nossa, na boa. Podia vender isso aqui praqueles bancos de imagens satisfatórias. Não sei o que é mais satisfatório. Se é a areia borbulhando, pulando. Ou a desaceleração da bola, assim, super câmera lenta, sendo amortecida pela nossa cama de areia líquida. Olha só uma outra parada interessante aqui, ó. Aquele negócio que eu tava falando da frição. Olha isso, ó. Se eu tento girar a bola aqui, ela não gira muito. Agora se eu ligar o negócio... Olha só. Olha só. É como se ela estivesse na água mesmo. Feito o nosso enfeito de Natal. Eu queria um barquinho de controle remoto pra fazer uns testes. Mas eu não consegui encontrar um pra mostrar esse negócio da frição, né? Você empurra o barquinho, ele não vai, você liga. Ele vai como se estivesse na água. Agora o nosso próximo, eu tô aqui com um pezinho. Quando eu ligar, ele não vai ficar na superfície, né? Ele vai afundar como se fosse numa piscina. Nossa! Caraca! Foi até o final. Nossa! Na boa! E pra tirar esse negócio agora com 30kg de areia em cima. Fica pesado pra caramba. Aproveitar esse ângulo no solzinho aqui agora. Vamos ter que pegar mais uma das bolinhas pretas. Ó, agora pra essa cena eu vou fazer um strike. Tô aqui com uma bola de beisebol. O que eu vou fazer? Eu vou ligar e quando tiver mole, eu vou jogar. Essa aqui como é muito mais pesada, acho que vai voar areia pros lados. Vai ficar bem interessante. Nossa! Absorveu ela completamente ali. Nem deu o splash que eu queria. Vamos tentar mais uma aqui. Eu não sei se precisa ficar mais forte ou mais fraco. Ó, vou deixar fraquinho. Ó, assim fica legal, hein? Ah, é esse efeito mesmo. Olha que da hora. Nossa! Agora que eu coloquei a mão. Meu Deus! Que negócio satisfatório. O nitrogênio, que é o gás que eu tô utilizando, ainda é bem geladinho. Nossa! Fica muito satisfatório, na moral. Eu tô salvando ali na super câmera lenta. Parece ser um terremoto o negócio. Eu acho que eu liguei muito forte. Enquanto salva, vamos ficar se divertindo aqui um pouquinho. Nossa, isso é muito satisfatório. Meu Deus do céu. Nossa, essa da mão assim, câmera lenta, deve ficar irada também. Bom, vamos fazer um negócio diferente agora pra esse vídeo ficar mais gostoso de se assistir. Eu vou pegar todas as cenas aqui agora. Confiram eu brincando. Vou fazer um compiladão com todas as cenas satisfatórias em câmera lenta pra vocês assistirem sem a minha voz chata interrompendo vocês. Bora! E aí Amém. 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 Bom, é isso. Depois dessa sequência de vídeos satisfatórios eu vou ficando por aqui. Tá aqui uma playlist dos vídeos de experimentos diferenciados tipo esse que eu já fiz nesse canal. Aqui um vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.